Música Olá, começa agora mais uma edição do Justiça e Você. Corregedoria Geral de Justiça do TJRN promove o terceiro simpósio Infância e Juventude com o tema Os Desafios da Adoção Nacional e Internacional no Brasil. Cerca de 200 pessoas participaram do encontro que foi realizado no Auditório do Tribunal com o objetivo de compartilhar informações importantes para a proteção de crianças e adolescentes. E você vai ver também. TJRN promove Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação. Iniciativa contou com ações de prevenção contra essas violências no Poder Judiciário. Um curso sobre esse tema foi realizado na Escola da Magistratura aqui do Estado. A formação contou com a presença de magistrados e servidores. E ainda nesta edição, você vai conhecer o trabalho de duas comissões do Tribunal que atuam no enfrentamento do assédio e da discriminação e promovem o respeito, a igualdade e a inclusão da diversidade no Judiciário. E aqui no estúdio, eu recebo o juiz auxiliar da presidência do TJRN, Diego Cabral. O magistrado é o presidente do Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico e vai falar sobre inovações tecnológicas que melhoram a prestação de serviços à população. Tudo isso você confere daqui a pouco. Aguarde! A abertura da quinta edição do Maio Tecnológico aconteceu no auditório do TJRN. O evento, promovido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal, visa apresentar detalhes sobre ferramentas tecnológicas utilizadas no dia a dia do Judiciário. A primeira palestra desta edição abordou o tema Como Criar o Balcão Virtual e as formas de se fazer agendamento, gravação e transcrição de audiências do Teams. Ao longo deste mês, uma palestra será realizada cada semana, sempre com foco na plataforma Microsoft Teams. O Comitê Estadual das Demandas da Saúde do TJRN realizou uma reunião para apresentar o trabalho realizado aqui no Rio Grande do Norte ao conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Richard Paikin. O magistrado atua como supervisor do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde. Durante o encontro, o conselheiro pôde conhecer melhor o funcionamento do Comitê Estadual, da ferramenta tecnológica GPS-MED e dos núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário. Com o tema Os Desafios da Adoção Nacional e Internacional no Brasil, a Corregedoria Geral de Justiça do TJRN promoveu o terceiro simpósio Infância e Juventude. Realizado no auditório do Tribunal de Justiça, o encontro teve o objetivo de compartilhar informações que contribuam para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Veja na reportagem de Francisco Júnior. Os desafios da adoção nacional e internacional no Brasil foram tema do terceiro simpósio Infância e Juventude realizado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado. O evento aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e contou com a participação de cerca de 200 pessoas. O problema da adoção é um dos problemas graves que a justiça enfrenta no mundo inteiro, mas no nosso caso, sobretudo, porque somos ainda uma nação geograficamente grande, mas economicamente deixa muito a desejar. E há uma quantidade considerável de crianças sem pais, abandonadas, que precisam de uma adoção. O Rio Grande do Norte viveu uma época em que tínhamos aqui denúncias de adoções irregulares e aí, a partir dessa iniciativa da Corregedoria, permite-se não perder o espaço da adoção e sim desenvolver essa cultura não só da adoção nacional, mas também da internacional. E a Corregedoria tem essa missão. Aqui no Rio Grande do Norte, o Tribunal de Justiça conta com uma comissão estadual de adoções internacionais, a SEJAE. Esse colegiado acompanha de perto o andamento dos processos de adoção. Nós temos feito uma campanha e um incentivo a esse cumprimento de prazos e para que os colegas todos tenham consciência dessa priorização que deve ser dada à Infância e Juventude, de forma que a rede de proteção de todo o Poder Judiciário esteja em harmonia para que esse objetivo seja alcançado. O grande desafio, na verdade, é manter a criança ou adolescente próximo de sua família biológica, de sua família extensa, porque legalmente a adoção é uma medida excepcional. Mas, infelizmente, nós temos dezenas de crianças e adolescentes em acolhimento e o Judiciário trabalha incansavelmente para garantir a essas crianças e adolescentes o direito à convivência familiar e comunitária. E uma dessas formas é a adoção, seja ela adoção nacional ou internacional. A adoção internacional é uma alternativa quando não há adotantes habilitados no Brasil. Cabe ao Judiciário informar no sistema a criança ou adolescente que está para adoção internacional, no SNA, e aí passa necessariamente pelos juízes, pelos servidores, por isso a importância do evento hoje. Durante o simpósio foram apresentadas informações sobre o processo de adoção, além de casos bem-sucedidos de acolhimento que servem de exemplo e incentivo. É um assunto de pouca visibilidade, muito desconhecido pela população em geral, pelos operadores do direito e que tem uma função de garantir a convivência familiar para as crianças. E quando esse instrumento é deixado de lado, quem perde são as nossas crianças que não tiveram a chance de ter uma família sadia, cercada de amor. O simpósio foi encerrado com a palestra do conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Richard Pai Kim. Ele falou sobre a importância do sistema de justiça e o protagonismo do poder judiciário no processo de adoção de crianças e adolescentes. O Conselho Nacional de Justiça, desde a implantação do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, em 2019, tem investido muito para que os processos caminhem rapidamente. Esse sistema possibilita um alerta para que o magistrado verifique os prazos processuais e consiga cumprir não só o tempo necessário para a destituição do poder familiar, mas também para a colocação em adoção. Quanto mais cedo a inserção na família onde ela vai ser cuidada, melhor para a criança, conforme vários estudos psicológicos feitos, inclusive médicos também, de desenvolvimento da criança. A comarca de Monte Alegre doou seis aparelhos de ar-condicionado para o segundo pelotão da Polícia Militar da cidade. A sessão foi feita com a autorização da presidência do TJRN, após laudos de avaliação do Departamento de Arquitetura e Engenharia do Tribunal e da Comissão Permanente de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis à Justiça Estadual. Quer saber mais sobre o assunto? É só acessar esta postagem que aparece aí na sua tela. No Instagram do TJRN, você fica sempre bem informado. E veja depois do intervalo, TJRN promove semana de combate ao assédio e à discriminação. E ainda, uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do TJRN e presidente do comitê gestor do PJE, Diego Cabral. O magistrado vai falar sobre inovações tecnológicas no Judiciário. Enquanto isso, aproveite para acessar o canal do TJRN no YouTube. Lá você pode assistir às sessões das câmaras e do Tribunal Pleno. Acompanhe o julgamento dos processos, confira nossos vídeos, se inscreva e ative as notificações. Comente e compartilhe. Interaja conosco você também. O Justiça e você, volta já! Com o objetivo de prevenir e enfrentar os assédios moral e sexual e a discriminação no Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte promoveu agora, em maio, uma semana de combate a essas violências no ambiente institucional. Uma das ações desta semana foi a realização de um curso sobre o tema. A formação reuniu magistrados e servidores na Escola da Magistratura aqui do Estado. Confira na reportagem de Mar Rochelle. O curso sobre o enfrentamento do assédio e outras violências discriminatórias no ambiente institucional aconteceu na Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. A capacitação foi ministrada pela advogada e professora doutora da UFRN, Mariana de Siqueira. Acho que um ponto importantíssimo é qualificar-se para compreender essas desigualdades e como elas repercutem no dia a dia em ações de violência simbólica, psicológica e até mesmo física. Essa palestra faz parte da Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução de número 450 de 2022. Realizada na primeira semana de maio de cada ano, a iniciativa do Judiciário visa proporcionar um ambiente de trabalho com maior equidade e inclusão da diversidade. A desembargadora Lourdes Azevedo e a juiz Ana Paula Nunes participaram do curso. As magistradas presidem a Comissão Respeito, que atua na prevenção e enfrentamento do assédio e da discriminação no Judiciário. A importância, eu vejo como sendo, de criar uma cultura nova a respeito do tema, seja educando, seja conscientizando, seja na formação continuada de cursos voltados para o tema. Essas ações são muito importantes porque, hoje em dia, nossa principal ferramenta de enfrentamento ao assédio e à discriminação é a conscientização. A juíza Tatiana Macedo também participou da formação. A magistrada acredita que a mudança de comportamento em relação à discriminação estrutural começa pela divulgação do conhecimento. A prevenção, ela forma muito mais efetiva porque ela é capaz de mudar a mentalidade da pessoa. E esses cursos, eles estão aí justamente para que nós recebamos essa educação. Para os servidores que participaram do curso, a formação foi uma oportunidade para aprimorar o conhecimento sobre o tema em discussão. Eu acredito que todo o debate, ele enriquece, faz com que a gente possa evoluir e transmitir às outras mulheres do Poder Judiciário a forma de se defender, de lutar pelos seus direitos e, especialmente, de denunciar, nesses casos de assédio moral, de discriminação e de qualquer tipo de violência. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte realiza ações como essa aí da reportagem durante todo o ano. Para isso, o TJRN conta com duas comissões que, juntas, planejam e executam atividades para promover a cultura do respeito no Poder Judiciário. Na reportagem de Francisco Júnior, vamos ver como funcionam essas duas comissões e conhecer melhor o trabalho que elas desenvolvem na Justiça Estadual. Confira. O enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação tem sido uma prioridade no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Atualmente, existem duas comissões que tratam do assunto no TJRN. Uma é voltada para acompanhar as ações do primeiro grau de jurisdição e a outra na segunda instância da Justiça Estadual. Apesar de atuarem de forma independente, os dois grupos trabalham integrados. As comissões são independentes. A do primeiro grau é presidida pela juíza de Monte Alegre, doutora Ana Paula, e a do segundo grau, por mim, como desembargadora. Mas nós nos reunimos, fazemos contatos, porque a temática é a mesma. O que nós fazemos é só o direcionamento do público-alvo. As duas comissões são formadas por magistrados e servidores de diversas áreas do Judiciário Potiguar, o que garante uma melhor representatividade nos colegiados. A Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação foi instituída no TJRN em 2020. De lá para cá, vem desenvolvendo ações de conscientização sobre o tema e promovendo a igualdade, a inclusão e o respeito entre todos. Foi elaborado vídeos de conscientização, são elaboradas ações também informativas para serem encaminhadas aos servidores. Então é muito importante esse tipo de conscientização, porque a principal prevenção é a conscientização. Uma das medidas para prevenir é divulgar informações sobre o tema. Assim surgiu a cartilha Aprendendo a Respeitar. O material está disponível tanto de forma impressa como de modo digital. A cartilha é muito importante, porque é um instrumento que traz justamente de forma clara, com a linguagem acessível a todos, o que é o assédio, quais são as formas de prevenção, quais são as consequências, como é que aquele servidor, aquele estagiário, pode saber que está passando por uma situação de assédio ou discriminação, a quem ele pode recorrer, quais são os canais que estão acessíveis. Outras ações estão sendo planejadas pelas comissões, sempre com o objetivo de conscientizar, prevenir e combater qualquer tipo de assédio e de discriminação. Para ter acesso à versão digital da cartilha, basta acessar o site tjrn.jus.br Caso queira realizar uma denúncia, é só enviar um e-mail para comissãoassédio.tjrn.jus.br Também é possível utilizar outros canais do Tribunal de Justiça como a ouvidoria para encaminhar sua denúncia. Os contatos estão aqui na tela. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está sempre buscando inovações tecnológicas para facilitar as tarefas diárias de magistrados e servidores e para melhorar a prestação de serviços à população. Exemplos disso não faltam. Recentemente, o TJRN implantou o projeto piloto Módulo de Gabinete, lançou o e-carta e passou a processar os precatórios por meio do Sistema Processo Judicial Eletrônico, o PJE. Para falar sobre esses assuntos, eu recebo aqui no estúdio o juiz auxiliar da presidência do TJRN, Diego Cabral, que preside o Comitê Gestor do PJE. Seja bem-vindo, doutor Diego. Muito obrigado, Antônio Neto. Fico feliz de estar aqui com essa oportunidade para falar um pouco sobre as inovações do Poder Judiciário Rio Grande do Norte. Doutor Diego, o que é o chamado PJE Light, que foi implantado recentemente pelo tribunal? O PJE Light é o Módulo de Gabinete, é um projeto que está sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, com a coordenação do doutor Adriano Araújo, inclusive o juiz aqui do Rio Grande do Norte, Potiguar, que ofereceu a oportunidade do Poder Judiciário participar desse projeto, tendo sido escolhida com marca de Parelhas para implantar esse módulo de gabinete, onde o juiz e os assessores poderão praticar as suas atividades do cotidiano, que são próprios do gabinete, nesse módulo, que é uma plataforma mais leve, mais acessível, mais intuitiva, permitindo, então, que ele realize atividades de maneira muito mais ágil do que hoje. Doutor Diego, o TJRN iniciou a fase piloto do E-Carta. Como funciona esse serviço? O E-Carta é um serviço disponibilizado pelos correios, onde aqueles que desejam podem se conectar com esse serviço e passar a utilizá-los. O Judiciário produz muitas intimações pela via postal por cartas, e hoje a maneira que é feito esses expedientes, essas cartas, é de uma maneira mecânica. Agora, com a utilização desse serviço dos correios, é um projeto que já vem desde o ano passado, contou com o apoio da doutora Patrícia e do desembargador Vivaldo. O desembargador Amilka, na sua transição, identificou a utilidade, o impacto que esse projeto poderia trazer, deu continuidade, e agora é finalizado colocando em caráter experimental, em fase de homologação, no núcleo 4.0, que reúne as várias execuções fiscais. Com esse serviço, as atividades burocráticas podem ser dispensadas. Imagine que uma unidade, um servidor de uma secretaria, para fazer uma intimação de um processo. Se ela for pela via postal, esse servidor teria que preparar o expediente e a carta, imprimir essa carta, ir no sistema dos correios, alimentar o sistema dos correios, recebe um número e postar esse documento. Quando os correios cumprem essa correspondência, o AR volta para a unidade judicial, que tem que identificar esse AR referente a que processo, digitalizá-lo, inserir, e depois dar continuidade ao processo. Tudo isso percebam suas atividades mecânicas, fora inclusive do próprio PJE. Agora não, tudo muda, remodela o processo de trabalho, porque essas intimações serão feitas eletronicamente. O servidor, quando for fazer a intimação, ele vai preparar o expediente, mas de maneira eletrônica, digital, e ele simplesmente vai clicar no botão enviando essa carta via o serviço do e-carta para os correios. Doutor Diego, outra inovação tecnológica adotada pelo tribunal foi o processamento dos precatórios pelo PJE, algo que já estava no planejamento do tribunal e também atende a demanda dos advogados. Corretamente. No seu plano de transição, o desbargador Milka estabeleceu como grande meta para a divisão dos precatórios consolidar a transformação digital pela qual já vem passando a divisão. E uma das ações pensadas foi exatamente utilizar o PJE como ferramenta de processamento dos precatórios. É bom que se esclareça que existe o sistema dos precatórios que é o chamado SIGPRE, os advogados bem conhecem, as partes também conhecem porque acompanham seus precatórios por lá. O SIGPRE continuará, porque ele tem um escopo diferente, ele tem uma finalidade diferente, que é a gestão de pagamento, organização das filas, qual é o número de ordem de pagamento do precatório. Isso ficará no SIGPRE. Mas a interação dos usuários, das partes, dos credores, até 200 devedores com a divisão será feita através do PJE, porque nós migraremos, inseriremos as peças dos precatórios que hoje estão físicos para dentro do PJE. Então, o advogado ou uma parte, quando quiser consultar o seu precatório, ela pode simplesmente entrar dentro do PJE e verificar como anda o advogado da mesma maneira, se ele quiser saber, se ele quiser peticionar. Porque, por exemplo, os precatórios englobam todo o Estado, o processo é físico. Se você pensar que tem um advogado que é do interior, para ele peticionar, ele teria que se deslocar, ou, às vezes, até para ter uma informação mais clara, ele tiver que se deslocar, isso agora vai ser passado, porque ele conhece um sistema que é o PJE, já é um sistema que é utilizado no dia a dia, e ele poderá peticionar e consultar, receber as intimações via o PJE de uma maneira muito mais ágil, tranquila, fácil e de algo que ele já domina. Doutor Diego, em relação ao acervo já existente, como está sendo o processamento dos precatórios? Em relação a esse acervo dos precatórios que já tramitam dentro da divisão, eles serão migrados, eles serão digitalizados. Nós temos um grande acervo, esse acervo está já sendo digitalizado, isso já foi iniciado, já tem em torno de 300 precatórios dentro do PJE, e a ideia é até que o dia 31 de julho todos os precatórios já estejam dentro do PJE. Doutor Diego, há outras inovações tecnológicas previstas para este ano? O desbargador mil que é um grande entusiasta da tecnologia, Gerânio Gomes, o secretário da CETIC, está com várias ideias e existem vários outros projetos que estão aí no forno, estão em gestação para serem colocados à disponibilidade de todos os usuários, inclusive os usuários externos, ou seja, a sociedade. está prevista a mudança de versão para agosto deste ano, já se iniciou os testes para validar essa nova versão, porque o Poder Judiciário migrando para a nova versão já vai incorporar funções novas que foram desenvolvidas na versão nacional, trazendo então maior facilidade, cumprimento e agilidade. Existe também um projeto de automação de algumas atividades de secretarias, ou seja, talvez o nome da moda agora é inteligência artificial, robô, automação. O Poder Judiciário não está fora dessas inovações e dessa onda e está já em caráter experimental também uma solução e quem sabe logo, logo teremos notícias sobre esses assuntos. Muito obrigado, doutor Diego Cabral, pela entrevista concedida ao programa Justiça e Você. Eu agradeço, Antônio Nuno Neto, essa oportunidade de estar aqui com vocês e fico sempre à disposição para poder trazer informações que interessem à sociedade. Obrigado. O Justiça e Você fica por aqui. Para ter acesso a outras notícias do Judiciário, basta acessar nossas redes sociais ou visitar o site do TJRN. Sua participação é muito importante para a gente. Até semana que vem. Tchau.